Música Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês galera? Galera estou aqui no Clash Royale galera Galera aconteceu um pequeno problema com o meu Clash galera E galera infelizmente galera vou ter que começar do começo galera Galera vamos tentar galera subir para a arena lendária galera A partir dessa nova conta galera Vamos subir para a arena lendária Como vocês podem ver que é a arena de treino aqui né mano Vamos logo treinar aqui né Você pode ver aí que ainda está ensinando né galera Como vocês podem ver aí Pois é galera eu estou muito triste galera porque Porque eu infelizmente perdi a conta né mano É galera joguei a bomba ali a topo que eu já tinha destruído Fazer logo essa arena de treino aqui mano Acabar lá com isso É galera pronto eu já consegui fazer aí É galera vocês viram aí que eu já vou abrir logo o meu baú logo aqui de madeira Na arena de treino ainda como vocês podem ver Olha aqui o meu deck Tem que melhorar as cartas né galera Obrigado Agora vamos batalhar né mano Pois é galera deixa o seu like aí mano No vídeo aí mano É o meu primeiro vídeo aqui na verdade mentira É o meu segundo galera Pois é galera vai deixando seu like aí Vou jogar logo essa flecha aqui mano Para acabar logo com isso mano Eu vou jogar meu outro cavaleiro aqui mano E minhas outras arqueiras para acabar logo com tudo E o bombardeiro aqui atrás Pois é galera Eu estou muito feliz galera Que eu voltei a gravar mano Estou muito feliz mesmo galera Vou jogar logo as cartas aqui mano A galera nem precisou ter jogado gigante Já ganhei né mano Como vocês podem ver aí Hoje galera basicamente é só na Só na arena de treino mano Hoje eu acho que vai ser só na arena de treino Amanhã galera com certeza galera Vai ter vídeo de clash de novo galera E agora eu já ganhei a maioria das coisas aí E vamos batalhar agora Acabar logo com as arenas de treino E aí galera E aí galera E as arqueiras já destruí os goblins ali né mano Vou jogar minha Minha moça que tira logo ali para dar um bapça nesses caras E já foi a A outra torre dele né Como vocês podem ver galera Vou jogar logo a flecha E ganhamos galera Mais uma partida Galera a arena de treino galera É muito fácil Galera quem perdeu na arena de treino né galera Aí mano Não sei o que aconteceu com essa pessoa E galera vai vir uma carta épica Aqui nesse baú galera E a carta épica galera Como eu disse Vamos batalhar aqui de novo né mano Vamos jogar logo aqui Vamos jogar logo aqui o Cavaleiro logo aí mano Vamos jogar o bombardeiro atrás A mosqueteira aqui atrás Galera você passa lá no canal do meu colega Kelto com Clash galera Kelto Royale Galera o canal dele é muito top Galera ele dá dicas de como você jogar mano Você passa lá no canal dele galera Porque o canal dele é muito bom Até agora galera Nós não levamos nem um dano Na nossa torre né mano Né mano Nem um dano galera Galera se tiver saindo Uma zoada chata de som galera É aqui os vizinhos né mano Que os vizinhos aqui Que elas são todos mal educados mano Todos mal educados mano Jogar logo aqui o príncipe Os vizinhos de esqueleto aí mano Jogar bombardeiro aqui logo né mano Até agora já ganhamos aí As três coroas né mano É muito fácil galera Muito fácil mesmo É muito difícil de alguém Perder na arena de trigo Muito difícil mesmo Vamos botar logo meu nome aqui Pronto galera Vamos abrir esse baú aqui novo Né As cartas novas Sem gastar gemas né galera Sem gastar gemas E agora galera O treino final Vou nem esperar carregar nada Vou jogar logo As cartas né mano Olha logo aqui a mosqueteira né mano Dá logo um dano muito louco Na torre dele mano Já tá mudando bem legal Lá na torre dele mano Já tá mudando bem legal Esperar carregar o lixo logo tudo né galera Pra Mas eu vou começar a jogar cartas aqui Muito louca doidada aí né mano É só jogar logo todas as cartas Vou jogar aqui a bola de fogo mesmo Só pra tirar um pouquinho do like da vida dele E a toa ele Matou ele já mano Será que as Flush aqui nesses Fáqueiras já eram Mas eu vou jogar aqui o gigante mano E vou jogar O cavaleiro na fronte Meu cavaleiro tá no nube 2 Você pode ver Vou jogar as arqueiras aqui atrás Enquanto a torre estiver distraída ali Né mano Um gigante As arqueiras vai Tá atacando pra trás galera Apesar dele ter tirado um grande Parte da vida das minhas arqueiras mano Mas está tudo bem É galera Acho que nós vamos dar um dano bem legal na torre dele Vou aqui pra ajudar a mosqueteira né mano Volta pouco galera Pra nós derrubar as 3 coroas dele mano Volta bem pouco Vou jogar aqui a bola de fogo Logo aqui na torre dele Pra tirar Um metro pra tirar da vida dele mano Se vir aí É o que a bola de fogo galera Nós ganha mano Jogou o bombardeiro dele galera E vou jogar aqui a minha mosqueteira Olha aqui A bola de fogo na torre dele né mano Olha aqui as flechas lá daqui Olha lá É fato bem pouco galera Só um ataque e já acabou com a torre dele E ganhamos galera As 3 coroas mano Galera nós só trabalhamos com as 3 coroas galera Entendeu Nós não trabalhamos só com duas A gente trabalhando lá com a 3 E apareceu uma besteira aqui galera Mas Abriu o nosso primeiro baú né mano Arena 1 galera Como vocês podem ver Arena 2 mano 3 e a 4 galera Onde eu parei no vídeo passado Galera vamos tentar subir pra ela mano A famosa galera Arena lendária galera Vamos abrir logo a missão que eu tenho aqui É galera E já tem um baú aí galera De Coroa Abre mano Vamos melhorar aqui as cartas né Melhorar aqui as arqueiras E o bombardeiro E a sua Tem um baú aí Então tem 72 gemas né galera Como vocês podem ver Eu soube para o nível 12 galera Abriu um baú graça que eu tenho aqui Não vou lá Vocês podem ver que tem um príncipe aqui né galera É galera Como eu não tenho um gemo suficiente galera É dinheiro suficiente Se compra com gemas né galera Eu quero fazer aqui minha última batalha aqui Fazer minha última batalha aqui Na Arena 1 Deixa eu dar boa sorte para o nosso companheiro aí de batalha Galera ele já jogou logo ali os esqueletos né Ou a tropa esqueleto dele E eu vou jogar aqui o bombardeiro né mano Só para acabar logo com esse exército esqueleto dele Galera eu vou jogar logo aqui o meu exército esqueleto Para acabar logo com Com o gigante dele né mano E galera eu vou jogar aqui a minha arqueira aqui mano É galera já se foi na torre dele mano Já se foi na torre dele mesmo Ele tem zero troféu como vocês podem ver aí né mano E eu vou jogar meu gigante aqui E galera É bom galera um príncipe agora galera Eu vou jogar aqui a mosqueteira aqui atrás Vou jogar logo a bola e vou lá mano Acabar com tudo mano E galera ganho mais três coroas né mano E por algum motivo o gigante está levando a minha A minha mosqueteira galera Eu vou acabar logo a torre dele agora mano Galera pelo um fio galera Vai ver quem é minhas arqueira mano É galera Já era Mataram as minhas arqueiras Olha aqui a mosqueteira mano A mosqueteira aqui para acabar com ela mano Acabar com essa torre Ih galera ganhou Galera tem que ter o chorinho né mano Tem que ter o chorinho E um bom jogo né mano Mais trinta troféus aí como vocês podem ver E mais um baú de prata Que foi minhas batalhas galera Eu não tenho clã como vocês podem ver Pois é galera o vídeo de hoje é isso galera Espero que vocês tenham gostado galera Deixa o seu like aí mano Se inscreve no meu canal galera Galera e passe lá no canal do meu colega mano Kelto com o flash galera Se eu não me engano Royalizinho galera Vocês passem lá no canal dele galera O canal dele é muito top galera Muito top mesmo Pois galera o vídeo de hoje é isso mano Espero que vocês tenham gostado mesmo Pois galera deixa o seu like Se inscreve aí no meu canal Beleza? Valeu galera Tá